Você usa uma máquina de corte de material plano, mas o aproveitamento de suas peças está custando tempo e matéria-prima. Você sonha com um software de aproveitamento que seja simples, intuitivo e que realmente melhore seu rendimento de material? O Nest & Cut é um aplicativo de corte e aproveitamento baseado na web, que é totalmente automatizado, muito fácil de usar e não requer treinamento. O Nest & Cut pode ser acessado online a partir de qualquer dispositivo conectado. Não há nada para instalar ou configurar e as atualizações são automáticas. O Nest & Cut é adaptável a qualquer tipo de máquina, para qualquer tipo de material plano, como chapa metálica, madeira, acrílico ou compósito. É fácil. Em apenas alguns segundos, envia seus arquivos DXF para o Nest & Cut. Especifique as quantidades de peças e os formatos de material. O Nest & Cut lhe envia planos de corte otimizados em formato DXF, prontos para cortar. Com um clique, você pode baixar o código NC e iniciar a simulação de corte. O Nest & Cut oferece uma série de recursos, tais como entrada e saída de corte, pontes, conexões e muito mais. Maior eficiência para economizar ainda mais material. O Nest & Cut utiliza os melhores algoritmos de aproveitamento, aperfeiçoados em 45 anos de experiência. O Nest & Cut está disponível por assinatura. Portanto, você não precisa investir em um software caro. Seja você um cliente final, um subcontratado ou um construtor de máquinas, o Nest & Cut é a solução. Portanto, não hesite. Experimente o Nest & Cut. É grátis.